Tem um entrelaçamento com a prática que é o seguinte, não pense que um algoritmo, um sistema desses, quando é aplicado numa repartição pública no lugar, ele vai simplesmente agilizar o serviço que existia. Não, ele vai alterar o lugar, ele é performático, ele cria uma nova realidade, ele cria, na verdade, públicos calculados também. Porque os amigos dos amigos do Sérgio Amadeu que leem o livro que ele comprou, não existem, mas à medida que o Amazon fez isso, passaram a existir. Passou a ser um público que as pessoas passam a contar com ele, uma crivagem social criada efetivamente pelos algoritmos. E aí, tem coisas que são erradas, por exemplo, teve gente enquadrada como terrorista por algoritmos de detecção, Nos Estados Unidos, o Facebook sempre vai te enquadrar entre liberal, moderado e conservador. No caso, tem antecipações para saber se você é de um grupo ou de outro. Quer dizer, isso aqui é um erro matemático, assim, brutal. Os caras pegaram todo mundo da Espanha que vota nos determinados partidos, pegaram uma amostra extremamente representativa. E aí, eles confundiram causa com correlação. Eles falam assim, se você é gordinho e baixinho, você vota no PSOE. Você acredita nisso? Você acredita que os gordinhos e baixinhos são socialistas? E os áudios são conservadores? Ah, vocês estão dando risada? Isso aqui é verdade. Eles fizeram uma pesquisa, está no meu país, vocês podem acelerar. Isso é uma confusão entre causa e correlação. Se eu fizesse a mesma pesquisa daqui a 10 anos, talvez os autos votem no PSOE, ou talvez a média seja outra. Mas o cara confunde alhos com bugados. E aí, vem as coisas que eu já falei. Isso aqui, ó, o Vernon Prater, ele é um cara altamente perigoso, branco, e o algoritmo classificou ele com risco baixo. E essa daqui é uma pessoa que consome drogas, a Brisha Borden, ela é negra. Então, ela tem traços agressivos para aquele tipo de protocolo que os americanos querem se enquadrar como pessoas de bem. É meio lombrosiano. E ela tem o... meio não. Muito. Mas, espera aí. O Mosaic, vocês conhecem esse sistema ou não? Do Serasa Experian? Está na internet. Eu sugiro que vocês entrem lá, viu? Porque cada um de vocês está classificado no Mosaic. Vocês estão classificados no Mosaic, tá? Vou dizer a vocês. Os algoritmos, eles julgam, incorporam, mas eles são ofuscados, submersos, automatizados. Promessa da objetividade algoritmica é O caráter técnico mantém a sua imparcialidade. E aí tem gente que acredita nisso. Bom, quem foi do comunidade Linux sabe que muitas vezes tinha um baita pau que são soluções técnicas diferentes. Gente, você tem que ter um mantenedor, você tem que ter uma forma de resolver. Porque não tem uma única solução técnica, em geral. Mas eu estou simplificando o que isso tem. E eu sugiro que vocês lêem esse livro. Ela é uma matemática. Vocês conhecem esse livro? Kate O'Neill. Ela tem, quem não quiser comprar o livro, veja a exposição dela no YouTube. Ela tem uma exposição que chama Armas de Destruição Matemática. É um trocadilho que fica legal em inglês, né? Weapons of Math Destruction. Porque eles falam destruição em massa, né? Ela fala destruição matemática. E ela relata os casos que, na verdade, em torno da tese dela principal, que é essa daqui. Modelos, algoritmos, algoritmos são opiniões embutidas na matemática. Você vai dizer, não, professor, é a realidade, é a objetividade. Ela diz, não, são opiniões. Há um fortalecimento de uma... Aí eu não sei se vocês conhecem isso, é mais da minha área, da área de filosofia. O Big Data e os sistemas algoritmos trouxeram um fantasma que a ciência social tinha banido. Que se chama positivismo. Mas eles voltaram com força. Voltaram com muita força. Muito complicado. Porque, por exemplo, tem uma... O Michael Kossinsky fez um software com autorização não antiético, mas eu acho absurda a pesquisa que ele fez. Ele fez o reconhecimento facial de 30 mil pessoas. E depois fez o logo questionário com elas. E aí ele ensinou o algoritmo de máquina, o de aprendizado, a aprender que traços caracterizariam homossexuais. E aí ele define com uma precisão de 95% só pela face o que seria um homossexual ou não. Ou seja, tem 10 países no mundo hoje que tem pena de morte para homossexuais. Se comprarem um software que incorpora esse algoritmo, eu acho que a gente vai ter muito problema. E aqui está a imagem do robocista Ronald Arkin, da robótica letal automata. Onde o grego Achamayu, eu sugiro que vocês leiam esse livro, cara. É um livro, para quem quiser entender. É um livro de filosofia, tudo bem. Mas o cara entende muito de drone. Ele analisa as mudanças que estão acontecendo e ele fala... Os drones, drones, autômatos e robôs vão se tornar potencialmente capazes de agir no campo de batalha de forma mais ética que os soldados humanos, se comportar de forma mais humana que os seres humanos nessas circunstâncias difíceis. Não é que ele acha isso. É o Arkin que acha isso. Ele está trazendo esse debate. E aí eu mostro que, para enfrentar essa supremacia algorítmica, tem uma grande desenvolvedora do MIT, do Media Lab, a Joy Buolwani. Ela é africana, mas mora nos Estados Unidos. Ela é da ciência da computação. E ela montou a Liga da Justiça Algorítmica. Para enfrentar os racistas. E aí, isso já mudou, tá? Mas isso eu tirei do paper dela. Por que ela monta essa liga? Uma vez ela deu uma busca, jovens negros, e apareceu isso aí. Sabe o que são esses riscos aí atrás? É quando você está tirando foto na delegacia. Aí ela buscou jovens brancos. E aí o Google já mudou isso. Na mão. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Aí ela começou a mostrar todos os sistemas algorítmicos que praticam o racismo. Bom, eu vou correr aqui, porque senão eu vou me atrapalhar. Está aqui a pesquisa do Consistio. Ele mostra como que identifica gays e não. E aqui os países em vermelho são onde tem pena de morte. Para quem é homossexual. Bom, esse livro é um livro clássico. Vocês conhecem? Está traduzido como o Filtro Invisível. Foi o primeiro dos caras a chamar que o processo das redes sociais coloca todos nós em bolhas. Na verdade, os algoritmos filtram. E para você se sentir bem, você só vai receber na sua timeline notícias que te agradam. Porque isso também é favorável ao marketing. Então, na verdade, vai te colocando em bolhas. Então, o algoritmo filtra e monta bolhas. Eu não gosto disso porque você não é colocado em bolha. Você é colocado em amostra. O tempo todo que é vendida. Entende? Mas é um... E aqui está o Serasa que eu mostrei para vocês. O print da tela. Se vocês quiserem, eu queria informá-las e informá-los que vocês fazem parte de um desses 11 grupos. Se você está enquadrado como experiente urbano de vida confortável, você está bem feito. Você vai ter um juros menor. Você vai ser mais bem atendido nas lojas. Que tem esse acordo com o Mosaic do Serasa Xpira. Mas, se você for enquadrado como habitante de zona precária, o seu futuro já está decidido. Você vai ser considerado um mal pagador. Você vai ser considerado um cara perigoso. Etc, etc, etc. Esse tipo de coisa não poderia existir. A lei de proteção de dados que foi aprovada no Brasil, olha que loucura. Ela exige consentimento. Eu ia para cima disso aí e ia falar, tira o meu dado daí, etc, etc. Sabe o que aconteceu? Na lei de proteção de dados, quando foi aprovado, nesse congresso que está aí, eu falei, nossa, genial. Como é que o movimento aí, o pessoal conseguiu aprovar essa lei nesse congresso que está aí? E eu logo percebi que os banqueiros estavam felizes com a lei de proteção de dados brasileira. Aí eu falei, bom, tem algo errado. Aí eu fui ler a lei de proteção de dados brasileira. Tem lá um item que exclui da necessidade de autorização, que é a proteção do crédito. Exatamente isso. Isso aí pode ser feito, essa coleta de dados, sem a nossa autorização. Então nós vamos ter que mexer nessa lei. A não ser que tenha gente que goste de ser discriminado, classificado e ranqueado. Enfim, nós estamos numa situação onde os algoritmos dependem de estrutura de dados e eles compõem o principal mercado da economia informacional, que é o mercado de dados pessoais. Dados pessoais são a matéria-prima, o combustível dos algoritmos do Big Data, do Machine Learning. E tem um problema onde eu termino, a gente vai falar, e aí, o que a gente faz para controlar isso? Isso não do ponto de vista do desenvolvedor, que tem que entender de computação, de matemática, de modelagem. Não é isso que eu estou falando. Como é que a sociedade se defende de coisas que são assim? Opacas, invisíveis, muitas vezes. Bom, alguns teóricos dizem, algoritmos, principalmente genéticos, de Machine Learning, preditivos, eles são inescrutáveis. São impossíveis de serem auditados, conhecidos. O Pedro Domingues tem esse livro, esse livro, para você entender como é a busca de um algoritmo que crie todos os demais algoritmos, o The Master Algorithm. Esse livro é muito bom. Eu não gosto da tese dele, mas é muito bom. E esse cara é o que diz, tudo bem, você vai pegar 50 milhões de linhas de código dentro de um software, vai selecionar o que é algoritmo, e vai entender disso? Você vai ler isso? Você vai estudar isso? Ele diz, então não adianta nada, nós estamos perdidos. Ele diz isso. E, mesmo que se eleia, algoritmos se alteram se eles forem algoritmos de aprendizado de máquina, ou de Deep Learning, ou genéticos. E agora? Agora, na verdade, agora, não é consensual isso. As pessoas dizem, os algoritmos só poderão servir à democracia se forem transparentes e governáveis. Invisíveis, ocultos, obscuros, não poderão ser socialmente auditados, portanto, não poderão ser democraticamente controlados. Esse cara é o Frank Pasquale. Ele tem esse livro, se eu fosse você, se tivesse a oportunidade, eu leria. Ele mostra como funciona o sistema bancário de crédito e de saúde, gerido por algoritmo. Lá em São Paulo, por exemplo, na Bolsa de Valores, pode esquecer. Se você for querer ganhar dinheiro, você tem que usar algoritmo de alta frequência. Não tem mais negociação ali do caralho. É ali. Entendeu o problema? Você pode comprar ações para... Aqueles caras que compram para pegar daqui a cinco anos e tal, a longo prazo, mais hoje. Então ele mostra como funciona esse mundo, o mundo da caixa preta, do Black Box Society. Ele diz, sob a ideologia neoliberal e neopositivista, a utilização crescente de algoritmos ampliam a falta de transparência do Estado, uma vez que possuem código fechado, são caixas pretas, desenvolvidos e mantidos por empresas privadas. Três coisas a empresa fala. Eu não posso abrir o código para proteger o sistema de negócio, o segredo de negócio. Dois. A propriedade intelectual. E três. Para impedir que você drible o algoritmo, uma vez que você o conheça. E aí todo mundo fala, pô, é verdade. E todo mundo concorda com isso. Mas aí tem um trade-off, tem um problema. Se a gente concorda com isso, a gente vai estar criando, toda vez que você for usar para interesse público, para o Estado, você vai estar tendo um problema. Você está usando uma coisa que é controlada por uma empresa só. Aí você fala, mas por que isso é um problema? É um problema. Os cientistas da computação, em 2017, junto com alguns sociólogos, antropólogos, comunicólogos, se reuniram e criaram os princípios de algoritmos, de accountability para algoritmos e uma declaração dos impactos sociais dos algoritmos. Por exemplo, esses cientistas da computação europeus, eles discordam que você não possa ter parâmetros para os algoritmos. Então eles dizem, o algoritmo fez isso. Não é uma desculpa aceitável. Caso os sistemas algoritmicos cometam erros ou produzam consequências indesejadas, incluindo aí os processos de aprendizado de máquina. Eles estão dizendo o seguinte, você tem que ter responsabilidade, explicar, precisão, auditabilidade e justiça. Os algoritmos, quando forem usados no Estado, têm que ter dentro do seu projeto a ideia de privacy by design. ou seja, na concepção dele, você tem que embutir a possibilidade de ter erro. Na concepção dele, você já tem que saber como são elementos que devem fazer parte dos procedimentos da sua aplicação para corrigir os seus erros. E os serviços públicos têm que ter responsáveis com data para corrigir determinados erros e viés que sejam identificados. Só que você fala assim, isso não é um programa meu, isso não é ciência da computação. Claro que é. Claro que é. Faz parte do processo total da aplicação de um software ou de um algoritmo. Então esse pessoal está defendendo isso, esse princípio da privacidade desde a concepção ou dos human rights by design ou direitos humanos desde a concepção dos projetos. E aí eu termino com essas medidas. Transparência do modelo e do código-fonte, conhecimento aberto dos seus parâmetros, finalidades e operações, exposição de quais bancos de dados e registros de dados são tratados em sua estrutura, não é leodável, entendeu? É dizer, o que você está cruzando? É diferente de leodável, é saber o que ele está fazendo. Exposição, na verdade, do banco de dados, garantia de auditoria externa permanente, definição de mecanismo de correção de viés, injusto e com efeitos sociais antidemocráticos, determinação de tempo para a correção de viéses, falhas e erros, nomeação dos responsáveis pela operação algorítmica e suas consequências. É isso. E se você quiser ver o impacto que as métricas fazem na sociedade, eu leria esse livro aqui, o David Beer, Métric Power, e esse é um livro que eu publiquei o ano passado, que fala sobre redes digitais, privacidade e venda de dados pessoais, como funciona esse mercado integrado do marketing e da coleta intrusiva e ubíqua de dados. É basicamente isso. Obrigado. Terminei. Está aqui os livros que eu usei. Estão aí. Tudo bem. Você quer que eu... O e-mail. Opa, errei, errei. Iandex é o seguinte, eu vou explicar. Eu uso o Iandex porque é um Google russo que coleta dados, faz a mesma coisa que o outro faz em uma escala menor. E como não é do Google, eu achei melhor usar para dividir. Entendeu? Não, eu estou falando sério. Eu usava o RiseUp, mas o RiseUp, ele tem limitação na caixa postal, esse aqui não tem. Mas ele é intrusivo também, faz a mesma coisa. Mas você pode criar uma conta. Iandex.com Fala, fala, gente.